Saibam que sempre tem uma outra mulher te observando e vocês sim são inspirações. É como essa mensagem que a segunda semana do empreendedorismo feminino começa na Universidade Federal do Paraná. A segunda edição do evento tem como objetivo principal promover atividades para fortalecer a rede do empreendedorismo feminino no Brasil. Por isso, o evento conta com uma agenda diversificada e abordará temas como inovação, liderança feminina, sustentabilidade e inclusão. A gente fez uma programação bem rica nessa segunda semana do empreendedorismo feminino. Iniciou-se no ano passado com a promulgação da lei a 14667, que visa o incentivo e falar dos desafios do empreender feminino. E nessa segunda semana a gente pensou, a gente trouxe a temática de ESG e ODS, então vai ter muito conteúdo, muitos pontos trazendo isso, lideranças femininas dentro da indústria, empreendedoras, vai ter empreendedora refugiada, vai ter diversidade e inclusão no empreendedorismo feminino, vão ter programas de fomento do governo, vão ter rodadas de negócio, mentorias. Então está com uma programação bem densa ao longo dessa semana. Esse ano, o evento terá como foco especial em práticas de governança e sustentabilidade, já que segundo o chefe da Unidade Promotora de Ambientes e Inovação da UFPR, não temos como imaginar um empreender que não seja de forma sustentável. Além disso, a segunda semana de empreendedorismo feminino também busca fortalecer o networking, inspirando e capacitando mulheres para que elas possam continuar empreendendo. Quando você vê outra mulher falando das coisas que você sente, fica mais fácil, o seu caminho pode ficar mais fácil. E eu gosto sempre de dizer que é mais barato a gente aprender com erros dos outros. Então se eu trago, se eu digo, olha, fechei uma empresa, dói, mas tudo bem, tem vindo depois disso, uma mulher que está numa situação dessa, ela pode se encorajar e seguir outro caminho. Então eu acho que sempre é válido quando você conta histórias que façam sentido para as pessoas que estão ali na plateia. E eu acho que quando a gente fala para a mulher, eu adoro, adoro fazer palestra só para uma mulher por causa disso, porque é onde a gente sente a volta. Você sente que a mulher está falando, daqui eu vou para outro lugar. Então quando você percebe esse olhar, esse insight na plateia, aí você sabe que faz diferença. Nós temos um papel importantíssimo no que diz respeito ao reconhecimento, ao agradecimento do comportamento feminino no processo evolutivo da humanidade como um todo. As mulheres são muito empreendedoras e merecem todo o nosso respeito e confiança para um futuro cada vez melhor. Aberto ao público, o evento tem como propósito fortalecer a comunidade de empreendedoras dentro e fora da UFPR. É de extrema importância ter eventos assim para mais mulheres se sentirem incentivadas a empreender, a se sentirem incentivadas a explorar esse ramo que muitas vezes elas criam uma barreira inexistente, às vezes por preconceito próprio. E eu acho que essa parte de quebrar os paradigmas, tanto pessoais, tanto de outras pessoas, até da família, é extremamente essencial para você conseguir se desenvolver. A segunda semana de empreendedorismo feminino acontece até o dia 14 de novembro, no prédio de administração do Campus Centro Politécnico, em Curitiba. Para saber mais, basta acessar o Instagram, arroba spin.ufpr e conferir a programação completa. Obrigada.